Fala! Fala, gente doido! Eu tô com o meu primo aqui Fala aí, Carlos Não! Gente Esse menino tem vergonha do cão Fala aí A idade do dedo malano Fica malano Relaxa Gente Esse menino chinga Ai chinga Ai chinga Chinga doer meus dentes Chinga doer meus dentes Não! Não! Ele chinga do cão O latinho do cão Chama a carinha Carinha vem aqui Lá! Gente, eu vou chamar minha pima Ela é gêmeo Dela aqui É uma menina ainda, gente Mano Vocês vão ficar aqui de nada Carinha vai aqui! Chinga! Desculpa, gente Eu sei que o nosso canal É muito fácil Mas, gente É de graça, gente É só pra deixar o joinha Deixa o joinha Inscreve no canal Mano, eu já vou bater sabe quantos? Sabe quanto, mano? Adivinha Eu vou bater É? 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 Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Obrigado.